Engana-se quem pensa que falar em público é só quando você tá gravando um vídeo, quando você tá dando uma palestra, quando você tá numa conferência. Não! Falar em público, a habilidade de conduzir as pessoas, a oratória é algo que você usa em tudo na sua vida. Seus relacionamentos afetivos, na sua carreira, quando você vai vender um projeto, quando você quer convencer alguém da sua família a fazer um passeio que você quer e não aquele outro que a pessoa sugeriu. Tudo isso a gente usa a habilidade de falar, de se expressar. A habilidade da oratória. O seu corpo. Milhões de anos atrás, na época do homem das cavernas, a gente não tinha a palavra, a gente se comunicava através do nosso corpo e através da entonação vocal. Então você imagina que a Gislene da época das cavernas ia chamar você pra ir colher fruta. Eu ia chamar você assim. Uh, 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 uh. Ok? Agora. A Gislene da época das cavernas. Tá vendo um monstro, um predador. Monstro foi boa, né? Um animal, um predador ali, vindo atacar as nossas criancinhas. Eu não ia chegar pra você e fazer uh, 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 uh. Igual eu chamei pra comer frutinhas. Eu ia chamar uh, 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 uh. Desesperada. Porque o nosso corpo fala. Então muitas pessoas, quando vão falar em público, ficam com a mão no bolso, com a mão pra trás. Não, não, não. Use seu corpo a seu favor. A entonação da sua voz é algo que dispara no cérebro da pessoa uma emoção ou outra. Quando você vai conversar com alguém, você precisa estar ciente de qual emoção você quer disparar na pessoa. Porque eu posso chamar você pelo nome. Vou dar um exemplo. É... Sua mãe te chamando. No caso, a minha mãe te chamando. Imagina que a minha mãe chama... Diz assim pra mim. Gislene, vem aqui. Ok? E a segunda opção. Gislene, vem aqui. É a mesma frase. Na primeira eu vou sorrindo. Na segunda eu vou... Eu vou... Tensa. A entonação vocal, ela tem um poder gigantesco no que você vai falar. Então pensa qual é a emoção que você quer gerar no seu ouvinte. E escolha qual entonação vocal você irá utilizar. Outro ponto importante, que não é só a entonação. Repara que junto com a entonação, a gente muda a velocidade da nossa fala. Algumas pessoas se enganam que quando elas estão falando em público, pra elas serem persuasivas, elas precisam falar com vigor, com força, com um tom de voz mais forte, o tempo inteiro. Não, não é assim que funciona. Em alguns momentos você vai sim falar com vigor, mas em outros momentos você vai diminuir a entonação da sua voz. Em alguns momentos você vai até fazer uma pausa, falar mais devagar. Então bom orador é aquele que ao se expressar, persuade a outra pessoa, utilizando da primeira técnica que tem o poder de mudar o estado emocional do ouvinte. Entonação vocal junto com velocidade. Unidas é o poder. PS. Toda essa técnica, ela tem que estar ligada à quantidade de pessoas que você tem e à importância que você quer dar ao tema. Então se você tem poucas pessoas na sala, você não vai ficar falando o tempo inteiro. Ninguém vai aguentar. A pessoa vai sair de lá com dor de cabeça, querendo um remedinho, querendo que você suma da face da terra. Não. Tá muito ligado ao número de pessoas. Se você tiver um público grande, você tem que aumentar o seu nível de energia. Eu ensino mais sobre isso no meu curso de oratória online, mas aqui eu já quero deixar essa dica pra você. E também tá muito ligado à importância. Ô Gi, quer dizer que toda vez que eu for falar algo importante, eu dou mais entonação? Não. Depende. Pode ser que você use a técnica reversa. Às vezes você vai falar mais pausado, mais sutil e a galera vai ficar mais atenta. Você sempre tem que analisar o contexto, mas definitivamente é uma técnica poderosa. Então agora, com esse vídeo, veja o que você tá fazendo de errado, muda, pega o que você tá fazendo de certo e potencializa e ó, bora pro próximo nível. Gostou do conteúdo, like, comentário? Qual o tema? Qual das 10 dicas, das 10 técnicas você mais gostou? Deixa aqui pra mim nos comentários. E eu quero saber qual é a sua dúvida, qual é a sua sugestão pros próximos episódios. Deixa aqui também. Do mais, beijo e inscreva-se no canal. Assista mais conteúdos pra você se desenvolver, porque o que te trouxe até aqui não é o que te levará pro próximo nível. Tchau!